Música Outro dia eu tava pensando que a gente tem horário pra tudo Durante a semana, acordo às 6 da manhã pra ir pra escola E às vezes me dá aquela vontade de enrolar um pouco mais na cama, sabe? Aqueles 15 minutos que todo mundo gosta Mas nunca dá Só em pensar, minha mãe já grita lá da sala Nem pense em dormir mais 15 minutos, senão vou chegar atrasada na escola Levanto correndo e tenho 10 minutos pra tomar café da manhã e escovar o dente E mais 10 pra me arrumar e tomar banho Ah, e ainda preciso me lembrar só não esqueci de nada E até eu me lembrar, já se passaram 10 minutos e minha mãe já tá pegando no meu pé Bom, daí eu só consigo dormir mais 40 minutos no carro Porque sempre tem trânsito Enquanto minha mãe fica brava com trânsito, eu durmo Enquanto isso, só fico pensando uma coisa Quando eu crescer e começar a trabalhar Sinister, hein? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto